Poderíamos fazer um balanço do que construímos, do que aprovamos, dos posicionamentos, mas isso iria ceder a uma idade totalmente compatível com a gravidade do momento político pelo qual estamos passando e que não por acaso levou à história desse grande suficiente democracia e liberdade. Você pode ser livre em um lugar sem democracia, passando dever isoladamente no seu cantinho de mundo, mas o povo é impossível. Não existe democracia sem liberdade. Democracia ocorre a ditadura da tirania, sua essência é liberdade. De forma simplificada, busca assegurar dois princípios. Massa e liberdade ao povo e limitar o poder concedido aos governantes, justamente para impedir que o povo seja oprimido por um tirano. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, como fala a do limpo. Portanto, deve ser livre para buscar a sua felicidade e o Estado que garanta a liberdade. Todo o poder emana o povo. E como o povo que concede poder aos governantes, esses não podem crescer. Liberdade é essência da democracia, mas ainda assim ambos estão sob ataque permanente aqui no Brasil. O que deveria provocar a repulsa de todos os cidadãos é justamente o que estamos vendo hoje. O que está acontecendo no nosso país, que doença é essa que paraleza a tantos, que torna tantos de nós apáticos. Não apenas a sociedade. A classe política pouco faz para frear essas agressões e para mitigar o que ele pode impedir. Vejo colegas aqui, vejo o parlamento batendo o peito, dizendo que tem quatro, sete, 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 sete. Pergunto, já viram algo parecido? Já tem um tamanho de desrespeito da democracia e parte Bolsonaro tem de ser a explicação. Desde antes de sua eleição, ele é apresentado como um monstro autoritário. A grande raça sempre batida. Aquele que iria perseguir gases, cores e opções, mas quem nunca perseguiu? Ela é a primeira de você, a pessoa perfeita. Senhoras e senhores, por favor, senhores, por favor, confie-se, confie-se facilmente, enquanto é do margem, é na tribuna, não pode ter uma organização. Por favor. Por favor. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. A gente já sabe o que é que é que é essa. Então tá bom. Era e continua a ser a desculpa perfeita para que o sistema que ele errou voltasse ao poder, voltasse a amarrar as ferras públicas. É necessário demonizar o presidente e fazer com que as pessoas sujasse. Mas o apoio popular permaneceu. Os direitos de comunicação o atacaram diariamente, escolhendo sempre as maiores bases, maiores imagens, escondendo qualquer conquista do seu governo, sonegando o reconhecimento de qualquer deficiência. Mas apesar disso, Bolsonaro existia e contornava esse bloqueio com as redes sociais, com milhões de seguidores, com laivos de audiência que fechavam a imprensa morta de inveja do governo. Além disso, um crescente grupo de conhecedores multiplicava seu avocatio enquanto ganhava força política. Eu daqui do Sábio Turino, jornalista do ano, Fernando Morrado, Polívio Branca. A velha política sofria o chamado sistema que estava empurrado. Não estava tendo sucesso na prática do assassinato de recrutação que havia se especializado. Não bastava atacar a imagem do Bolsonaro. Precisava mudar seus canais de comunicação, impabilizar seus apoiadores e rivalizar seus seguidores. O objetivo é o cancelamento do presidente. Ela tornava um chefe de Estado sem lugar de fora do seu próprio país. Essa batalha imoral, enlouquecida e sem qualquer estupro, transformou um vale-nudo que se provou terrível para nossa frágil democracia. A lógica de que os fins justificam os meios foi usada como desculpa para qualquer coisa que pudesse se desligar desse governo. Tentaram matá-lo. Desejaram sua morte em muitas vezes. Até jogaram futebol. Com uma reta em pé com sua cabeça. Tudo tolerado, dentro de um discurso esquizofrênico, de outro lado do presidente, como um peixe, como um forte, se passasse o ódio. Se é contra o Bolsonaro, então está considerado válido. É uma estratégia defendida porque Deus desmarie-se seu inimigo a tão pouco que ninguém entende a misericórdia dele quando você for executado. Foi assim que o ódio do bem se salou como água normal e azeite. Foi assim que ganhou o corpo a máquina de perseguição contra Bolsonaro e bolsonaristas. Não tem grande lugar ali. Falando das injustiças quando o presidente pôde a perder o governo. Mas havendo inúmeras sensações impressionantes conquistas históricas essas muitas vezes vão ser apresentadas pela velha imensa. O que importa aqui Eu, para a gente, o que eu tenho que falar foi a palavra do الكreira do nosso peixe. Ué, se esconde da voz, né? Foi assim que o ódio do bem se instalou como algo normal e aceito. Não Não deixe de abordar aqui que a insanidade desse comportamento de vida ou morte fez muitas vítimas de escorrar. Primeira vítima, A credibilidade da imprensa que nos disseram, acreditem, acreditem, como pode, como pode, A primeira vítima, a credibilidade da imprensa do judiciário, atenção, acreditem, o ex-governador Condenado a 430 anos de prisão, com 26 processos, Sérgio Cabral foi solto Segura vítima, a busca pela verdade, a sensatez, a racionalidade, a razoabilidade Gustavo, terceira vítima, a defesa da nossa constituição Recentemente, vimos a liberação da censura pelo PSF no período eleitoral, contrairando expressamente o texto da carta lágrima Capitão Martini, guarda mesmo, o Estado de Direito, a clara prevalência dos poderes dos demais Onde mesmo, ontem, o ministro do PSF atropelou o Congresso Nacional com uma decisão monocrática Passando por cima de 503 deputados e 81 senadores A 5ª vítima, presidente, o sistema acusatório e o desliz do processo legal Hoje, com um entendo em que é vítima, juiz, investigador e afetador Todos aqueles são pessoas A liberdade de todos A liberdade política da população Liberdade de manifestação De reunião, de associação A circunar com os motivos químicos Que chamam hoje Capitão Maceiro Já dos anos democráticos E o segundo Isso acontece nesse tempo Que tinha um guerra a guerra Invasão de propriedade E bloqueio de rodovias Uma democracia Somente é sólida Quando os princípios e valores democráticos São defendidos por sua população Se o resultado Da vontade das liberdades judiciais E a passividade Ocorrer Então A democracia Está claramente ameaçada Em democracia Ninguém está acima da lei E a Constituição É a lei máxima Que a todos os unidos Mas o tempo diz Diariamente É o seu PCP A Constituição Federal Tem sido ignorada Como se nem existisse O ativo Na Constituição De limites Em mercados Pilares E políticas Do Santão das Velas Esse artigo É a alma da vida E o país democrático Mas tem sido Sistematicamente Desprezado E a percepção política E censura Virar um lugar comum Se você plantar de uma colega É com você Como é que é o verdade? Quero parabenizar O deputado E o deputado Aproveito neste momento Para saudar a mesa Para saudar o presidente E os demais parlamentares E quero dizer ao deputado Os outros É como a situação Do nosso país Está caminhando Para o lugar E não tem lado A E lado B Apenas Um homem Consegue Atacar A liberdade de presa Consegue Consegue Com a prisão Agora de um pastor Envolver-se Daqui a pouco Na nossa liberdade religiosa É o gato Ciscando Na jaula E o leão Um homem só Lá atrás Dentro da Condução coercitiva Quiseram trazer Prazeres generais Embaixo do bar A coisa veio caminhando Veio piorando E a democracia Ela vem lá Hoje Se você estiver Do lado Em que Há O interesse De quem os colocou Pode tudo Mas se você Tiver do outro lado Uma Concentração Pacífica Feita Por avós Por netos Por pais Ela é Criticada A polícia Vai Retira Entra Nos quartéis Grande E você vê Se o avô Que tem a obrigação De cuidar do neto Ele Abusar do neto A pena maior E alguém Que tem a obrigação De cuidar A nossa Constituição A estupra De ser uma Comissão maior Não podemos Aceitar Alguém que vem Fica rindo Na nossa cara Nos chamamos de mané E diz Que há muitas Solisões E muitas Muldas A serem feitas Não podemos Ser formivetes Com isso Muito obrigado A nossa Parceria Os manifestantes Que torcem Em frente Aos quartéis Dentro da proclamação do resultado eleitoral Estão sendo investigados E perseguidos Como se fossem terroristas Como se fossem terroristas No encanto Não falam do mundo Presidente Senhores É permitido a paldia É permitido qualquer tipo de manifestação A pobre socialmente Trabalhada Do deputado Na tribuna Foi direito Os manifestantes Se você Procurem Com qualquer Receita proclamação Do resultado eleitoral Estão sendo investigados E perseguidos Como se fossem terroristas No entanto Não há Do luto Não há violência Que os locais São tachados Diante de locais Que se rompidas Falam em um ativo Existente Na Constituição Recamos De um processo Eleitoral Sem economia Faço a parte Ao deputado José Guilherme Deputado Marquinhos Deputado Com o deputado Presidente Lornazuco Quero cumprimentar A Vossa Excelência Cumprimentar O nosso Presidente Ailton Lima Fernanda Conrado E o Bolívio Braga Que receberam o Medalha da diretora Parabéns Estão sentados na mesa O Vitorino Deputado Estadual Mais votado Numero da eleição, e também o Capitão Martins, eleitos agora nesse último pleito, e também, por último, mas ainda menos importante, e talvez até mais importante, a senhora Presidente do movimento da direita, Jéssica Desperim, também, sempre engajada nos movimentos aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Sulco, eu faço questão de fazê-lo uma parte, a tua fala, pela importância que eu considero da defesa da democracia. Democracia e verdade, todo o poder emanando o povo. Esse tema sempre foi presente nos debates políticos do mundo todo, e muitos anos atrás, algumas pessoas fizeram uma revolução para permitir, ou para insistir, que até alguém se submetesse à lei. Essa é a base do Estado de Direito. Todos são iguais perante a lei, independente de instituição, e seja, inclusive os reis, a lei é o poder para todos, e quem faz os reis é o parlamento, eleita o povo. Por isso que eu gosto de questão de Timor Grandal, o presidente, o deputado dos eleitos, porque nós estamos aqui eleitos pela população para que pudéssemos o grande problema é que, o Estado de Direito, que eu gosto de eleitar muito bem, hoje, a lei já não vai para todos. E hoje, existe um grupo de pessoas que está acima da lei. E hoje, inclusive, existe um grupo, um colegiado, de seres iluminados, que criam as leis sem ter que sido votadas para isso. Eu não preciso nem mencionar qual é a corte que passou completamente do início e agora passa do ponto daquilo que a gente considera o Estado de Direito. Para que nós possamos voltar ao cenário normal, onde um pouco elege seus representantes, os representantes criam a legislação, e essa leva para todos, inclusive para os reis, inclusive para os mais, da alta elite, da alta caça, de todos os grupos que nós estamos precisando de comentar uma mudança muito legislação. Eu faço questão de te parabenizar, por defender a democracia. Defender a democracia é algo fundamental para quem acredita numa democracia liberal, para quem acredita no Estado de Direito, para quem acredita em todos os animais que estão dentro de lei, para quem acredita que o cidadão tem que ser medido, para quem acredita que nós temos que ter regras mínimas para a convivência de sociedade. Regras mínimas para que as coisas continuem no caminho correto. E esse caminho não é um caminho onde alguns cumprem a lei e outros criam ela sem terem sido bem votados para isso ou o Estado vai buscar para isso. Parabéns, deputado Zucco. Conte comigo, parabéns pela eleição como deputado federal mais votado deste Estado. Tenho certeza que vai representar muito bem lá na Câmara Federal de Brasília. com certeza um apelo para o lado também pela frente que nós estamos mostrando os anos de resistência em termos que tem lá na Câmara Federal. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Esses famílias antes de ser desenvolvidas que conhecemos o processo de descondenação de um político condenado por corrupção em três instâncias. Viram todo o aparismo jurídico censado, patinado de nada as verdades, e colocá-las na disputa eleitoral. Viram o processo eleitoral dentro do pacto que favorecia o resordenado que limitava o atual presidente. Viram que as denúncias de igualidades foram desprezadas porque investigadas e julgadas. Viram magistrados tentarem com o peço nacional para sabotar o aprimoramento do processo eleitoral que certamente evitaria tantos desgates. Afinal, é errado querer aprimorar e dar mais transparência às eleições e depois eu faço uma parte ao colega que está no Paraná. Boa tarde, junto com satisfação que minha equipe retribui pela parte da semana passada e a equipe vai ver saudável o Fiorino, Olívio, Fernando, nosso presidente. E eu queria dizer que foi um momento fundamental nessa semana em que foi solto o Sérgio Cabral. Coisa extraordinária isso no Brasil. 425 anos de cadeia. 425 anos de cadeia e foi solto. O indivíduo provavelmente vai aposentar 30 gerações da sua família e está solto. Não foi indivíduo nada, foi solto. E esse é o reflexo de uma democracia e de umas instituições que eu não acredito. Eu quero deixar claro que eu não acredito. E eu gostaria de ver as pessoas que defendem teoricamente. Meu pai até comentava isso semana passada. Meu pai é um cara correto com o princípio. do cara do interior e tal. O Estado de direito. Agora sim são muitos estados de direito para justificar qualquer posição por mais indústria e estruxo que é. O que tem que se entender é que a nossa democracia é uma democracia péssima. Isso é importante. Muito vaga. Entendeu? Péssima. Eu não tenho um problema de falar isso. A gente defende a ditadura de qualquer forma nenhuma. mas é uma democracia parcial e sempre foi. A política do Brasil as instituições do Brasil são relações que lamentadamente não são transparentes. E as pessoas acham que devem ter aqui o Estado de direito quando a democracia se beneficia ele normalmente no país maluco. Eu quero fazer uma situação do filho de esquerda que é a vida do plano que é. Que bom hoje que o único fiscal que tem é o próprio povo. Essa é a democracia que pode ter se houver e que não havia aparente anos. A gente aprendia que o mar está certo não há que existir. Política do Brasil é igual a religião e é importante as pessoas entenderem isso. por isso que tem pessoas que estão quase catarizadas. E o fundamental é o povo participar com opiniões de festa. Por isso uma saudação ao povo de direito que hoje já na rua que parecem a esquerda se não tem que se dentro a parede se perto de ele. Não dá para o lado do sol. Mesmo do texto entendo que é respeitamente a palavra que se tenha dúvidas e se licione. O que não é aceitável é a implementação da legítima liberdade de uma implementação. Nunca é demais lembrar que o processo eleitoral deve imprimar pela imparcialidade como forma de garantir que o resultado da eleição seja a perfeita maior implementação da vontade popular. Se o processo eleitoral está desfirmado ou arregado de dúvidas sem estabelecimentos, o que não que o glorioso não tenha atividade à legitimidade. a letra L que se tem muito presente nessa eleição no nome de um dos federados que naquilo que caracteriza não são as minhas de fazer é de verdade, de legalidade e de legitimidade. Os manifestantes que confessam e que jamais reconhecerão como legítimo esses que assumem apresentados no conhecedor percebem as anotas que foram colocadas em baixa até esse momento e jamais se sentirão moralmente representados por alguém que traiu a confiança da população e a grandeza do cargo com maior espanto da revolução da história. Esses manifestantes são verdadeiros patriotas e nem respeito por lutarem pela presidência. fui eleito por defender e para lutar por valores conservadores Deus, Pátria, Família, Liberdade e vou cumprir essa missão sem descanso em qualquer cenário que se apresente. Faço a sua parte deputada na notícia. deputado presidente coronel Sulco, Ayrton, ele está para o primeiro não tem problema Sulco. Se quiser passar a palavra para o Céu, vamos ver que ele está na minha frente. Primeiras damas, primeiras damas. Obrigada, deputado Ayrton Lima que preside esse grande expediente hoje, Olívio, Fernando Romado, homenageados desta Assembleia Legislativa. Um prazer ter-os aqui que estão conosco nesta tarde. Deputados eleitos, meu querido amigo Turino, vai ser muito importante a sua participação, participação também do deputado Capitão Martinha, a Jéssica, que é um prazer receber-os na Assembleia. Acho muito oportuno o Sulco trazer esse tema hoje aqui na Assembleia Legislativa do que eu agradeço de gente que fala também um pouco sobre o teu mandato com a Assembleia a partir do momento que tu traz aqui a defesa da nossa democracia e da liberdade de tal como ela tem que ser. Eu acho que hoje é muito importante que todo mundo fale em democracia, mas a democracia tem que ser para todos e não para alguns pequenos grupos. Foi falado aqui pelos colegas que me antecederam e eu faço coro à fala deles sobre o que diz respeito à liberdade das pessoas se manifestarem livremente, pacificamente, o que infelizmente a gente não vê muitas vezes partindo do outro lado, mas daí não se questiona a democracia desses dados. Mas eu quero fazer aqui aproveitar o meu tempo do meu aparte para lamentar o que tu vem sofrendo principalmente com o prejuízo das suas redes sociais hoje. É muito importante para um parlamentar as redes sociais, porque a forma que a gente tem de conseguir comunicar diretamente com o nosso eleitor, seja para falar do nosso trabalho, prestar conta do seu trabalho que se está fazendo o primeiro da sociedade administrativa, como também de receber os anseios da população e daqueles que enxergam no nosso lugar uma repressão da atividade. O que antigamente era feito somente era para os funcionais de rádio, da TV, e não existia essa comunicação direta. E essa comunicação direta é fundamental. E hoje, a gente tem o estado do Rio Grande do Sul, o deputado mais votado do nosso estado, para o deputado federal, e ele ficou os deputados, sem as redes sociais, com certeza também diz muito o que nós precisamos avançar a respeito de democracia e de liberdade. Então, eu uso aqui o meu tempo, o grande pedido, o nome do meu nome e o nome do meu partido de cidadania, para dizer o que é lamentável isso que a gente tem assistindo aqui e quero deixar aqui a minha supermeridade em relação a comunicação com as suas redes que não é a rede social não a caridade do parlamentar. A rede social é uma ferramenta importantíssima do mandato do carro e de parabenizar pelo tema que você traz hoje para essa assembleia e esse momento que a gente fica aqui no nosso país, finalizando, esse ano tão importante que foi o ano de 2022 e com certeza de esperança e expectativa do que virá. E quero dizer que vai ser uma honra muito grande saia do teu lado nesse novo grande desafio que teremos a partir do ano que vem na Câmara Federal. Obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra para o meu colega Sérgio Mendes, eu queria só responder a Anny. Anny, defesa de espírito é entender e ser contra a defesação das drogas, mas não querer proibir aqueles que a querem defender. Nobreza de espírito é aqueles que entregam a pouco e que eu sou contra, mas isso dá o que ele tem a falar. E hoje existe a competição do cargo. Hoje, aqueles que veem o verde e o amarelo e que entregam simplesmente uma economia do meu milho estão sendo trajados de antivocados. Muito obrigado pela sua palavra. Faço uma parte ao deputado Sérgio Félix. Boa tarde, senhor presidente. do IMA do Casas de Distrito de Seção, é o senhor Fernando do Morato, quer complementar e também Orinho Braga, homenageado pelo Amor Militário de César. Os senhores deputados eleitos de sala do Rio Republicano e também do Martins. A senhora presidente do movimento pobre de direita de César. Senhoras e senhores deputados, o Ramos é o deputado quero parabenizar primeiro pelo seu mandato, pela sua votação e por esse momento especial. Quando nós vimos aqui nos postos de saúde da pôr Jesus e do salvo, tendo o toque de recolher que aconteceu esse ano pelos vagabundo que a polícia civil, as autoridades do governo nada fez. Mas pronto é para infiltrar no meio das pessoas de bem, que não é o estômico importante, ela parte no dia desficar, que é só o público. Não. Há não são pessoas do trabalho que tocam os carinhos, que é do ar do negócio, que são pessoas casaldeiro, pessoas que se tornou com o ativismo da mesa de cara brasileira de 151 dentro do meu. É cacaco que o senhor para o senhor para o senhor como padrimeiro lutando, dando óleo de prisão. Por quê? Porque teve muito governo nesse país que entregou o sério. Foi o senhor Jair do senhor Bolsonaro. Ele não aceitou comer na mão desse código. E quando pensava que a relação treinada de meio do país e a solução do problema era que ninguém treinava em meio de uma polícia chegar até os carros do roubadeiro do dinheiro público até que vinha arrumar o meu sonhado. E todas as milhões que foram devolvidas com o resto que veio o presidente dizendo tudo errado que não existe conversão que o nosso presidente urgente desconderado se o catar fosse aqui no Brasil não teria um governo que ia arrancar. As duas mães vão desculparem a cabeça aí eu disse não é claro que a prece porta não é a pessoa que conta não errada que elas iam pensar com a gente fazer em dois verdes com o nosso país eu não quero perder a esperança acredito que a vossa excelência poder nos representar a Ana como tirando os outros para brincar da luxa ou os vão portar até a lenda aqui estamos trabalhando o portato tranquilo sobre o cor já tá lá nós vamos bem para ter que ser sustentado pelo domínio. O que eu estou colocando? Eu tenho 600 horas. O MST vai poder forçar que tenha apoio. Enquanto o nosso povo, o povo brasileiro que trabalha, que produz, que é o Márcio Sancar, que estive vivendo pessoas de bem, que vão lá e ajudam, porque a dor vai melhor. Quando o meu discurso, ainda vão ter que pensar no gerar discurso. Quais ser essa manifestação? É um curso de não aceitar a corrupção. Foi o 1.001 do país, e foi já realizado. Então, quero aqui dizer, tanto junto com essa peleia. Vamos lutar com o que é justo, que é certo, e fora da corrupção, a verdade, a família, a pátria do país. Sucesso! Obrigado! Muito obrigado! A sua parte, meu colega, em casa do senhor Simon. Senhor presidente dessa sessão plenária, querido deputado Ayrton, senhores Fernando Conrado e Político Braga, homenageados com a medalha da 15ª da Justiça, senhores deputados eleitos, Gustavo Vitorino e Capitão Marche, senhora presidente do Movimento Jovens da Direita, Jéssica Serevino. Meu querido deputado, tenente-coronel do Sul, quero parabenizar a vossa excelência pela proposição de um grande expediente vossa excelência, que tem comandado marcante, tem posições relevantes na política do Rio Grande do Sul. Quero parabenizar a vossa excelência pela escolha de um tema tão pertinente a democracia e a liberdade. Essa casa, deputado do Sul, o Parlamento de Paulo tem uma história em defesa da liberdade. Durante o regime autoritário, foi a única casa que permaneceu com as portas abertas durante a luta pela redemocratização. Nós temos aqui deputados eleitos, militantes, importantes, que tem realmente faltado esse momento que o nosso país está vivendo. Eu quero dizer, deputado Sul, que a democracia, elas justamente se provoca para instrumentalizar a dignidade da pessoa humana. A organização do Estado, a defesa dos direitos individuais, a democracia, ela se provoca justamente como sustentável da pluralidade, da cidadania. eu quero dizer, meu caro deputado, que hoje, talvez, seja um dos momentos mais importantes que nós precisamos defender a liberdade do nosso país. frente aos abusos que estão ocorrendo, que nós temos presenciados, que nós temos visto notadamente, eu sou contra o objetivo de radicalização, mas notadamente face aos abusos do Poder Judiciário. infelizmente, prisões arbitrárias, cerceamento à liberdade de liberdão, a livre manifestação do pensamento, o banimento de nossa excelência por vítima, o banimento arbitrário das redes sociais, feito da maneira mais antidemocrática que nós temos acompanhada. Então, eu quero dizer, realmente, que o poder humano do povo diz que a democracia é um pacto político que se fundamenta na pluralidade, na liberdade de expressão, e justamente, eu quero, nós sabemos que o nosso país sofreu muito na mão de regimes antidemocráticos e que organizaram os piores esquemas de corrupção da história desse país. E eu desejo muito, deputado, e vossa excelência, nesses últimos mandatos, que está aqui saindo, em seguida, com a gente, que nos represente, e fiscalize, todos os fãs da capital federal, e o Congresso Nacional. Obrigado. 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 A sua parte, deputado, Zulco. Fica muito boa tarde, nosso centro coronel, comandante Zulco. Sempre é um prazer, estar aqui, durante o seu transpediente, nessa casa. Saudar toda mesa, especialmente, nossos deputados da nova, deputado, e alguns aqueles que representam, os movimentos importantes que o nosso país enfrenta. Destaco, Zulco, que tenho muito orgulho, que no momento que nos encontramos, nessa casa, é uma terrividade no time, para nós, e o nosso estado de militarismo. O senhor tem muito mais história, muito mais capacidade, mas eu, e o meu governo de Força Aéreo, que tem um empreendedor sobre a herarquia e disciplina. Rorou oito anos da minha vida, que mergulha o mundo de um Esquadrão, que o Esquadrão de Transporte Aéreo, na Força Aéreo, em Caloas, e que o seu Esquadrão teve pouco um partero de garantia. Usageiro do Édito, que saiu para furar os pneus do material, porque não compreendia que a política era um governo mais democrático para esse país. Por essa nossa conexão, e que eu te parabenizo por esse governo, talvez seja nesse parlamento a pessoa mais adequada para abordar essa ação, pela sua votação, e também pela situação do seu decreto por suas redes sociais. O país tem um governo ímpar, de prisão de mulheres, de homens de coragem, de posicionamento e de voz. Já que estamos no parlamento, essa é a casa que tem que falar e falar em um povo presente, representar o povo. Porque estamos vivendo, não no início, mas já ao meio de uma ditadura judicial. E toda ditadura, toda burocracia é muito perigosa, mas quando aquele lado, a nossa senhora vê ele...